Ei, confeiteiros e confeiteiras de plantão e fazedores, pessoal, tô trazendo aqui o resultado que a gente fez o teste com esse leite condensado, lançamento da marca da Mari então, fiquei com o resultado, pessoal. Esse a gente fez um brigadeiro, né? E a gente tira o plástico. Aí, pessoal, eu sempre quis falar isso, acho muito massa ter uma menina aqui no TikTok que ela fala assim, a gente tira o plástico e hoje eu tive o meu momento, tá? Dá licença. Mas enfim, vamos focar aí que é o brigadeiro, né? Ah, e caso você queira, pessoal, eu tenho a receita desse brigadeiro que fizemos na parte 1 então, procurei. Aí, pessoal, olha pra vocês verem a textura, eu já tiro um pedaço e já começo a bolear. De início aí, você viu que ele deu uma agarradinha na mão, né? E, lógico, eu vou passar nesse confeito aí, pessoal, pra fazer uma gracinha pra vocês pra mostrar aqui, de fato, se ele consegue ou não bolear e trazer um resultado bom, né? Em questão de aparência, de bolear e tudo mais. Aí, pra você ver que o segundo já não grudou porque eu fui lá, lavei minha mão, deixei um pouquinho molhada e tá vendo que agora ele não agarra mais. Aí eu vou fazendo aí, sigo firme, fazendo as bolinhas, os brigadeiros boleando e já cheguei com esse resultado e pra mostrar pra vocês. É, vou mostrar pra vocês bem de pertinho, ó, pessoal, ele fica bem bonitinho. É, desconsidera porque eu não bolei bem boleado, não, né? Bolei só pra mostrar pra vocês mesmo, olha. Mas o resultado é muito bom, pessoal, ele fica bem firmezinho. E agora, pessoal, fique com esse resultado. Confesso que eu salivei aqui, pessoal, olha isso. Ó, a textura dele é bem aveludada. É, 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 a textura é muito gostosa na boca. Lógico, você tem que usar um produto de qualidade aí, que eu usei um chocolate de qualidade. Mas, é, enfim, a gente tá falando do leite condensado. É, eu achei muito bom. É, o tempo foi muito, é, considerável, né? É, de 14 minutos, né? A gente ficou atingindo esse ponto aí. É, e o sabão eu gostei muito, pessoal. É, na hora, confesso que na hora que eu abri o leite condensado, eu vi que ele era muito ralo, quase dei um treco. Mas a gente tem mania de julgar o livro pela capa. Mas, ele me surpreendeu muito, muito, mesmo que positivamente. Então, pessoal, fica aí uma dica de uma segunda opção, caso tenha na sua cidade. E caso você queira experimentar pra ver, é, faça com a sua receita. Deixa aí nos comentários se você fez ou não fez, se você vai testar. E depois me conta qual foi a sua experiência. E esse feedback é muito positivo. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. E até a próxima.